Música Veja, a minha iniciação se deu com o aparecimento do Eder Joffre, né? Apareceu o Eder Joffre, a gente morava lá no bairro do Ipiranga e aquela garotada toda da periferia do bairro do Ipiranga, de São Paulo todo mundo queria praticar boxe e os meus irmãos mais velhos compraram luvas e tal e quando eles saiam para ir trabalhar ou para ir para a escola eu, garotinho de 12, 13 anos, chamava os meus amiguinhos para lutar com eles nos porões que tinha em casa, porque eu vivia em uma casa grande, né? no bairro do Ipiranga e treinava com os meninos e quando eu fui para a academia, já cheguei na academia Caracu Box Club academia Caracu Box Club ficava ali na rua Aurora em cima do Cine Scala, próximo à Praça da República e cheguei muito menino lá e cheguei já com uma certa facilidade e aí avancei tanto que eu fiquei campeão em 1966, Estonia da Forja campeão paulista, campeão brasileiro e tal e depois fui defender o Brasil nos jogos pan-americanos de Winnipeg no Canadá não peguei classificação lá mas em 68, em março, fiquei campeão latino-americano no Chile e no mesmo ano, em outubro, eu ganhei a medalha de bronze que é a única até hoje ganhei uma medalha olímpica e no boxe profissional logo em seguida eu me profissionalizei e na quinta luta eu fiquei campeão brasileiro na nona luta eu fiquei campeão sul-americano em Guayaquil, no Equador nocautei o meu adversário equatoriano no sétimo round em Guayaquil depois lutando com o mexicano, com o italiano, francês, americano, argentino, chileno cheguei a terceiro lugar do ranking do mundo os jogos olímpicos é algo fantástico os jogos olímpicos, fala-se muito aí de campeonato mundial de futebol mas os jogos olímpicos estão acima muitas vezes do campeonato mundial de futebol e por quê? porque os jogos olímpicos é a confraternização mundial de todas as modalidades não só de uma, como é o caso do campeonato mundial de futebol então é importante o entrelaçamento dos povos eu acho que o Brasil tem dificuldade? tem mas o nosso país mudou nosso país nosso país hoje é um país respeitado é um país que não só no esporte mas como hoje nós somos a sétima economia do mundo hoje você como brasileiro chega lá fora negocia e olha diferente não como antigamente como há 30, 40 anos atrás e eu acho que essas dificuldades que o país tem eu acho que são dificuldades que daqui até os jogos olímpicos eu penso que fazendo uma política séria fazendo como a presidente Dilma Rousseff está fazendo uma limpeza aí eu acho que vai dar para a gente mostrar um bom jogos olímpicos e o que falta no boxe é alguém trazer na esteira desses grandes campeões os boxeadores que estão surgindo por exemplo no tempo do Maguila era só Maguila era só Maguila e só Maguila e tinha outros boxeadores como Peter Venâncio Vanderlei de Oliveira piloto João Cardoso João Cardoso porra, tinha grandes boxeadores que se trouxessem na esteira do Maguila seriam mas não aqui o Brasil o brasileiro ele é muito imediatista só pensa em mim e é só aquele querendo trabalhar só em cima daquele e é por isso que a coisa não não floresce Sinto muito amor mas não pode ser